Mesmo, daquele jeito, cara, não tem... Ó, vem cá! Fala, tu! Projeto... Projeto Tons Produções Que Tons Produções, é? Tons Produções é o mesmo funk, tá, velho? Dá uma jogadinha pra trás, dá uma jogadinha pra trás Fala aí, fala aí Reisão Produções, não? Projeto... Não, Projeto Tons Projeto Tons Não, mas... Projeto que tá vindo aí Mas tem que ver Tons e seu Tonsizão? É Projeto Tons, mano Ah, tá, Projeto Tons Projeto Tons Do Produtor Isão Filmes É isso aí Aí vem daquele jeitão Projeto Tons do Produtor Isão Filmes Prodúose! Dozuzou! Ó, virar essa porra Projeto Tons Do Produtor Isão Filmes Daquele jeito, não tem... Ó, não vai ter nexo, filho Ninguém vai entender nada Como explodir, como voar Vai ter que conhecer o nosso trabalho Olha o nosso talento Que tá ali escondido na região Afora aí, entendeu? E vamos daquele jeito, pô Vim de volta redonda E vou rodar o mundo Tá ligado? Puta que pariu Nossa senhora! Caralho! Passa no ar Pensando agora E lembrando no presente Almejando o futuro E pensando no agente, né? Lembrando seu jeitinho, mulher